Goody Está tanto frio Se não fecho a janela ainda me resfrio E nem está vento, só partiu o bril Desde que me fechei, ninguém me abriu Nem abriu, águas mil Mas não choro nem rio, estou um bocado febril Deve ser de temperatura Se ninguém me tempera, ninguém me atura Fica cedo, como um velho rebugento Não é por acordar cedo que eu te afugento Simplesmente tornei-me exigente Não vou com a tua cara, não pareces boa gente Socialmente vives ao relente E não há boa altura para te dar um cumprimento Lamento as minhas maneiras Sem calor humano fiquei com frieiras Está tanto frio Paz Há muita gente que pede paz É indiferente onde pé atrás Com uma atitude anti-jeovás Um tudo bem, significa eu quero é que tu te vás Rapaz, nem te cito Mesmo que sejamos todos do mesmo tecido Tem-me parecido, não somos parecidos Ou és mais presente ou desaparecido É difícil ver quem vai estar da verdade Porque sai, oh pai E se eu me traio, a pergunta atrai Inspeção, a relação agora é esta azai E a desconfiança com que sofrias Fez de ti uma pessoa fria Desde que tiraste a euforia Perdeste o que mais usufruías Na tua life Estou tanto frio Estou tanto frio Estou tanto frio Na Tuga No State E em Angola Como é que está a CFK Sorrisos frios Em dias frios Olhais frios Foram esquecidos Por não é na arca É que estão mais frios Já não há contacto Com um tacto caloroso Pois é compacto Um ciclo amoroso E um ciclo vicioso Por mais que eu tente contar-te Com um tanto Que eu tenho a dizer Não conto tanto Pois eu orgulhoso Lembro que vinhas A passos lentes Para braços quentes Vejas frio Não há toques teus Não há braços teus Fui magoado Pela magoado Não estar habituado A não estar habitado Por um coração amigo do lado Acordar e não ter teu corpo Comigo colado Eu não omito ter amado Eu admito ter entrado No mesmo fogo da paixão Que no fim me deixou queimar E eu só queria ter-te do lado Nem um dia sou um bocado Para olhar para ti dizer Que tu és fria Dó cansado Fria No ar Tanto frio No ar Tanto frio 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 Tanto frio